Tá, queijo enralado, polvilhos, sal, leite fervendo, ah, você escalda com o leite? Sim, você escalda com o leite, entendeu? Depois você escalda, você amassa, espera um pouquinho quando queimar a mão, amassa Depois que você amassa um pouco, você acrescenta o queijo Aí você vai acrescentando queijo, 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 queijo Aí ela para de grudar na sua mão, porque ela fica grudando na sua mão Entendeu? Amassa Aí ela para de grudar na sua mão, aí quando ela voltar a grudar na sua mão, quer dizer que ele tá ficando pronto Entendi Ela começa grudando, para, daí ela volta a grudar, aí tá pronto Ah, entendi Entendeu? E aí que vem o queijo Não, isso aí enquanto você tá colocando queijo Ah, tá Ela assim, o queijo, é, gruda um pouquinho, mas é tipo um biscoito, né? Hum, sim, é verdade É tipo, o biscoito de polvilho é assim, né? O biscoito de polvilho é só isso Polvilho, um dos polvilhos, né? Ou dos dois Leite, sal, é isso Uma das proporções Porque... Depende da textura que você quer É, porque o biscoito é bem durinho, né? Depende da... é, uma das proporções E o polvilho Eu esqueci qual que deixa mais duro e mais mole Mas um dos dois polvilhos faz isso Não lembro qual agora É Aí você regula a maciez com... Aí você regula a maciez Eu não sei o que mais faz ficar duro, né? Duro, duro, igual que você morde e quebra Sei Esse eu não sei não Ah, sei, é aquele que é tipo... Já ouvi o pessoal chamando isso de chipa Não, a chipa é o pão de queijo sem queijo Ah, tá Ou com um pouco de queijo, vai Que a gente coloca um pouquinho de queijo Você pode colocar um pouco de parmesão Entendi É tranquilo Tá funcionando? Meu Deus... Ah, tá sim, tá sim Eu sujei esse fogão, ok? É, você vai ter que pedir desculpa pro Dan Ele que vai limpar Tá bom Ai, meu Deus, o que que você caldava o bagulho? Eu acho que eu pus polvilho demais, mas tá bom Tá vendo? Ainda vira essa cosma aqui, ó Uhum Como eu não ligo de queimar a mão, daqui a pouco eu já vou colocar a mão aqui Não É, eu não sinto queimar... Esse tipo de queimadura aqui eu não sinto, não Caramba Não, na mão, na mão assim, não Mas quando é vazio, daqui dói mais Aqui Aí ele vira... É Um dia a gente vai fazer biscoitos Hum Se vocês quiserem, mas eu acho bem sem graça, né? Ponte queijaco também, né? Ah, eu gosto de todos Você gosta de tudo, né? Eu gosto de tudo Você tá maravilhada com a combinada com os mineiros Demais, que isso Aqui a gente passa super bem Passa mesmo Por essa região aqui, tá muito bom mesmo Né? É, mas nem sempre é assim No Santos Inês, por exemplo, tá tão bom É? Não, eu acho sensacional, né? Todos os lugares que a gente comeu, muito gostoso, né? Tem uns lugares ok, mas não é tão bom assim não Daqui tá melhor O pessoal tem a mão boa aqui, viu? Tem Eu preciso passar um pouquinho de manteiga na mão Fica mais fácil Aí não precisa ser umas duas, né? Felipe Isso aqui você vai segurar Tá vendo, ó Ai, tá quente Ai, ai, ai Não, vai com a coisa mesmo Mais um pouquinho É, aqui a gente pode esperar Acho que eu pus muito pro ouvido, mas pode esperar aqui E bastante aqui Aí Tá vendo? Aí Nossa Que grafinha É, a massa fica bem bonita Tá vendo? É o meio tanto de massa e o meio tanto de queijo Tá vendo? 50-50 50-50 Assim É, é um jeito de ver Se você não fazer mais, né? Porque essa receita aqui, ela dá Acho que um quilo de pão de queijo Caramba Não, não um quilo É o tanto que cabe É É É tipo isso Porque dá o mesmo tanto de fornada Que o que você compra de quase um quilo de pão de queijo, sabe? Ah, sei, sei, sei É isso que eu quero dizer Entendi Não, é um quilo literalmente Não, é porque não tem como, né? É a multiplicação É a multiplicação 250 Não, você vê que tem Meio quilo de pão de queijo 250 Mais 250 de queijo É, dá quase um quilo É, dá um quilo É, de grandinha de nada Aí, ó Você põe um pouquinho de aqui De queijo Mistura Essa parte aqui é gostosa Eu adoro fazer esse aqui É? Uhum É muito relaxante Parece que tá batendo em alguém Só que é gostoso E é comida Você não tá fazendo mal pra ninguém Ninguém machuca Nem a massa machuca Ela gosta E pão normal, você gosta de fazer também? Nunca fiz Não, nunca fiz Nunca fiz, de verdade Pizza Oh, porra Minha mãe faz uma massa de pizza 5% integral É? Ela vai me ensinar a fazer Nossa Eu vou aprender a fazer massa de pizza A gente tem muitas promessas De comidas boas aqui É Mas o que eu gosto de fazer Nem é comida oriental Comida quente oriental Hum Caldo Caldo Inclusive eu revi A receita de misolame Hum Você come porco, né? Como? Pois é, vou fazer pra você Ah não, posso fazer budão também Misol não faz mal preso não É, misol até de boa E é bom porque os ingredientes são bem fáceis Você já achou? Usa É Alho poró Misol Jijilinho Jijilinho Você frita o porco com misol Nossa, que delícia Bom queijo Nossa Eu já lembrei, né? Porque eu não tinha muito tempo que não faço Porque eu faço mais a minha receita mesmo Uhum Aí eu fui olhando assim Ai meu Deus, eu quero fazer isso Aí eu só tava assim Ou se vocês não quiserem com de queijo hoje Vocês me dão um pouquinho desse queijo O Dante falou Falou Eu quero fazer lâmina pra mim Eu já tava assim Ah, eu acho que tá tudo bem Se vocês não quiserem com de queijo Olha que legal como é que fica lá Nossa, tá super Tá vendo como é que ela tá crescendo? Uhum Cara, como é que você vai postar isso? Isso fica muito grande Não, eu vou fazer um vídeo no YouTube Eu vou editar depois Que massa Tá, esse aqui tá pronto Deixa as coisas vocês lavarem Ah, deixa aí E agora tem pílula Eu vou voltar a grudar Quase, ó. Tá quase pronto. Não. Ah, a gente tem que esquentar o forno. Oxe. Agora eu vou pedir pra você ligar o forno. Ah, então peraí. Bela bola. Hã? É o rato do queijo. O rato do queijo, o rato do queijo. Tudo que o Duda me passa é fazendo Street Fighter. Eu faço bolas gigantes, vocês gostam? Gosto. Duda que faz bolinha pequenininha. Eu não sei se o Dan gosta de bolas grandes. O Dan gosta de bolas grandes? Eu não tô sabendo ainda. Vamos fazer essa pergunta. Dan, o Duda quer saber se você gosta de bolas grandes. Faz os pontos de queijo é igual a gente poderia. É. Bolas grandes? Você não gosta de bolas grandes. Bolas. A pergunta é... Não, o gosto é o mesmo. Só um bolinho e um grande porquê. Então tá bom. Ele disse que o gosto é o mesmo. Ele disse que o gosto é o mesmo. É bem a resposta do Dan. O gosto é o mesmo. O Duda que faz as bolinhas pequenininhas. Eu gosto também, mas eu tenho preguiça, né? Ah, é? Nossa, pelo amor de Deus, né? Você fica um tempão enrolando. É, muito tempo. Não. Não quero não. Muito obrigado. Quais são as facadas? Os quatro? Não é. Acho que é bom. Os quatro pra cada? Bem caprichado. Já que a bola não é pequena... Já que a bola não é pequena... Esse é o tipo de cortes que vai para os stories, né? Esse é o tipo de cortes que vai para os stories. Por favor. Mais uma besta. No mundo. Vamos ver se vocês vão gostar, né? Porque tem um tempo que eu não faço. Eu acho que vai estar mais gostoso dessa vez. Você vai estar mais gostoso? É, com certeza. Por quê? A gente está em Minas. A gente comprou... É nativo, né? É nativo. Está no seu habitat natural com queijo mineiro. Então eu acho que vai estar mais gostoso. Feito por mineiro. Feito por mineiro. Vem de Minas em Minas. Em Minas. Eu acho que você não vai dar conta de comer muito. Ah, sabe o que eu acho que eu vou querer? Eu vou fazer chá para tomar junto. Eu acho que fica tão perfeito. Fica. Fica gostoso. Fica gostoso com o café. Não acho que é que eu vou com qualquer coisa, né? Uhum. Uhum. É. Saudade de fazer pão de queijo. Uhum. Mas o que vai definir se ele fica gostoso ou não é o... É o queijo, na verdade. Uhum. O queijo é um polvilho, né? Mas esse polvilho não é ruim, não. Olha a massa que ele gerou ficou boa. Ficou bem linda. Uhum. Ficou boa. Não ficou quebradiça, sabe? Uhum. Esse aqui tá ok. Ficou muito grande, não. O que é que sobra? É outra janta. É. Mas não vai dar uma janta completa, não. Sobrou só um pouquinho. Ah, mas... Dá um super cafezinho. É, a gente faz um lanche de tarde, né? É. Você pode pegar amanhã, né? Amanhã tá todo mundo aí. Ah! Tamo. O que foi? Ah, enrolou. Ele... As bolas rolaram. As bolas rolaram. Fala um pouquinho. Agora é quanto tempo? Agora? Agora a gente espera. Até começar a cheirar. É. Não, mas tem que ser um pouquinho. Isso agora não tá quente, não. Esse forno aqui. Tá ligado? Tá. Tá. Esse aqui. Porque todo forno que fala que é 180, ele não é 180 de verdade. Uhum. Forno que é 180 é forno muito bom. Forno caro de verdade, sabe? Uhum. E principalmente, eles têm aquecimento em cima. Uhum. Na minha experiência, tem que colocar 200, pelo menos. Uhum. Isso aqui. Na minha experiência, sim. Aqui tá 200 palhenta, eu não deixo 210, daqui a pouco a gente olha. Tá. Tá ligado. Vou marcar 20 minutos, daqui a pouco a gente olha. Tá bom. Tá? Tá. Pão de queijo. Por quê? Ah, tem que ter a finalização agora, né? Do documentário. Tem que fazer. Deu. Negócio pronto. Aí vai ter o momento Ana Maria Braga. Uau. Aí, ó, o momento. Pronto. 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 Pronto.